A TV 7 Dias passou um dia com o apresentador e descobriu a forma como é tratado na rua e conger as suas emoções. Durante este trabalho exclusivo, que pode acompanhar na edição que já está nas bancas, João Baião fez-nos várias revelações, uma das quais está relacionada com os seus medos. Para mim, o que mais custa na vida é envelhecer, é perder as capacidades, sejam físicas ou mentais, diz-nos. Mas esta não foi a única inconfidência que fez. O convite para as manhãs, o contrato que o liga a SIC também foram aflorados pelo Também a Todos. Leia tudo na edição que já está nas bancas. Susana Meireles, Impala Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho